E aí pessoal, aqui é o Amatomber e bem-vindos de volta a Pílulas do Vitoral 2, vamos entrar nos sepulcros suspensos que é aqui embaixo do templo de Bareth e vamos ver o que a gente vai encontrar, é bom que a gente tem essas habilidades do Tequerro, tá, eu também tinha que ter dormido aqui, vamos dar pra ele... Ele vai ser... Dá pra ele carne, que aí ele fica... não, com mais força. Outra coisa que eu devia fazer, na verdade que eu queria fazer, era organizar o grupo. Acho que eu nunca sei aonde que vai pra fazer isso daqui. Acho que não tem como né, eu tenho que ir na... deve ter... deve que eu tenha que ir em alguma pousada né, acho que eu já falei isso mas... Não sei por que não... Não esqueço... As portas se fecham rápido e você não encontra nenhum mecanismo de trava, ela deve abrir para outro lugar. Vou clicar aqui no modo... Modo furtivo que com certeza vai ter... Vai ter bagunça... Vai ter bagunça... E talvez tenha armadilhas também... Ahá... Eu tenho... Vocês podem parar, tá? Vai ter bagunça... Ah... Ô, louco! Quantas armadilhas Eu fico imaginando que aí não faz uma build de armadilha Assim Você lasca muito Tá, parece que não tem nenhuma armadilha Opa, escudo médio excepcional Poção do olhar impiedoso Soldado levantado Ter Pega esse escudo Cadê? Você tem alguma armadilha? Não Eu devia ter colocado as armadilhas na sua mão Eu tenho que olhar as habilidades dele aqui também Que isso, né? Leva gélida Cegueira dando de congelamento Jogou outra coisa aqui também Relâmpago dançante Ah, não acredito Ué, ele não tá... Ok Agora ele devolve o dano Caramba O bicho é... Quatro níveis mais forte que eu Metal transforma em... Gato Gato Ô, louco O cara transforma num tubarão, velho Que da hora Véio, que da hora Ele é um tubarão Gostei de ver Só que nessa forma... Ah, e ele nessa forma consegue... Usar magia? Caramba, velho Que da hora Eu queria que você lançasse... Ataques à distância A gente só tem que tomar cuidado com... É... Grupos de inimigos, né? Porque... Como eles são bem mais fortes que a gente Armadilha detectada? Aonde? Eu não tô vendo nenhuma armadilha A gente vai pisar nela, certeza Ah, não dá pra abrir aqui Ah, ele detectou essa armadilha Caramba, que distância Mais um monstro Uma que está pronta Uma que está pronta Para o rapo Você vê isso? Armadilha Esse bicho aqui parece que vai levantar, né? O que você precisa? Tá, é lá É... As magias não parecem ser tanto de... Suporte Eu tenho que fazer você um cara um pouco mais de dano Você, claro Já pode atacar Uau Legal, da hora a vida Recua E tal, pega Veado Só vem aqui Que tabu é there Vai ter que dar Hum, aquele ali Tá atacando a distância Aqui, ó Acho que é amarelo A gente não leva dano Então ainda bem que essa magia é amarela Fua Morreu Alô Alô O Alô Já desmaiou Caramba, velho Já invoca isso aí Tequero Joga Joga aqui Você também usa algum tipo de Cura Ah, droga Tá, nevasca é... É amarelo Então a gente não... Não leva dano Tem que um pouco metal vai... O que que foi isso, velho? Tequero ativou o barão transpírito Tá Metal Usa a forma de lobo Não, não era o urso não Mas beleza Tá, vai Tequero tá meio que se sofrendo um pouquinho, né Ele tinha que curar Na verdade usa isso aqui Aê Não foi lá essa coisa, né Mas tudo bem Metal Você tá... Ninguém tem engajado Opa Ah não Tem um cara aqui Tenta derrubar esse É, o Tequero já era O metal também desmaiou Uau Essa batalha é forte Opa, o Tequero voltou Uau Ah, usar um pouco mais de F5 E... Posicionar melhor a galera Eu tenho que refazer as... As habilidades O Tequero, ele não parece ser um cara De dano Ele parece que é um cara mais de suporte Vou tirar a Zori Colocar aquela Patrulhadora Que eu acho que ela causa bastante dano Deixar você como suporte Você como tanque E ela como Damage Tear É, essa missão aqui Eu tenho a impressão de que A gente não vai conseguir fazer ela agora Justamente por causa do nível nosso Eu tenho que voltar depois Tem que subir nosso nível primeiro E... E a gente procurar essas missões, né Então eu tenho que ir nas missões Sem caveirinha mesmo Era pra eu ter descansado, né É, não posso descansar aqui Só aqui O que é isso? Sucesso, senão estamos mais com feridas. Tá, então a gente vai primeiro lá na, vamos ver se a gente vai naquela garganta. Sim, eu sou do julgamento, pináculo dos eventos das almas, depois a gente vai, né? Eu queria ver nessa, eu queria ir nessa tal de garganta. Depois nessa tal de bronze. E aí eu quero fazer a quest do Seraph e partir, né? Pra gente pegar os navios que ficam, é... Que tem recompensa, né? Você deixa a bagunça... Ixi, peraí. Você deixa a bagunça das multidões para trás, indo pelo caminho sinuoso até a garganta. Por um tempo o caminho sobe a montanha. Mesmo assim as paredes próximas e os prédios do Ana, mal cuidados em volta de vocês, limitando seu horizonte. Você chega a uma passagem escura cortando através da montanha. Apenas larga o suficiente para acomodar um vagão. O caminho aqui desce firme até a face de uma rocha. Após uma jornada longa através do túnel estreito, você chega aos portões da garganta. O fedor acerta você primeiro. Uma mistura de podridão, ar seco e odores corporais. Você nota um guarda empurrando um carrinho amontoado com alimentos podres, o que conta como parte do cheiro. À frente, os lares da garganta hermegem como uma coleção de luzes em meio à escuridão. Você ouve a água correr, e uma frígida brisa sopra das profundezas escondidas como se exalasse. Então parece que é tipo as favelas. Você vê o homem sendo arraçado por uma orla estreita até uma gaiola enferrujada que balança sobre o abismo. Ele resiste contra a pegada do guarda. O guarda atinge-o severamente com a parte de trás da mão. Certo! Ou você deseja consigná-la para a cidade da velha também? O guerreiro lança o olhar profundo para a mulher parada a uma curta distância. Deixe-o ir! Ela grita com os guardas, mas não ousa se aproximar. O homem a percebe. O rosto dele é preenchido por vergonha. Bia! Eu me desculpe! A sua língua flota como um peixe morrendo. Eu me cansar de ele. Lá de ele! Adair, eu tenho a sensação de que você... Ok, cortou um diálogo da Zori e do Adair. Os guardas arrastam o roparo para dentro de uma jaula de metal e o trancam dentro. Ele grita e chacoalha as barras enquanto elas são abaixadas contra a borda da plataforma. Eventualmente, os gritos deles aparecem nas profundezas. Passe o Tangle-OA devoura suas soles, vocês sanguíneos e sanguíneos. Bom, eu estava curioso. O que ele poderia ter cometido a deserrar a tal sorte? Seja cuidado. Por exemplo, a guleta não tem lugar para fora de fora de fora de fora de fora. Ah, tá. Ué, como que eu... Ok, isso aqui é só para o combate. Mas tem que ver se as traduções... Porque o jogo traduzido está com alguns bugzinhos, tá, galera? Tanto na versão português quanto em várias versões. E aí as descrições estão erradas, o logo de combate fica meio zoado. O guarda cruza os braços, olhando a movimentação nas passagens com olhos gradeados. Ele tem um piercing de coral no lado inferior. Ele te nota e a sente brevemente. Por que aquele homem foi mandado para baixo? Ele cuspe. O escarro de saliva é só mais uma mancha na tábua úmida. Ele está sendo demonstrando uma pequena expressão de orgulho. Para onde foi esse elevador? Ele fala energeticamente, mas para quando ele olha para ter que erro. Onde está a birra agora? Onde está a birra agora? Eu quero acessar o elevador que leva até a cidade antiga. Você está louco ou apenas perdido? Esse lugar é uma punição para a quantidade mais alta. O Neketaka tem uma história rica e parte dela está enterrada. Eu preciso ver por mim mesmo. É o seu neve, Ikira. Nós vamos deixar o elevador lá por meio de um dia. Isso deve ser suficiente para voltar para os seus sentidos. Depois disso, você está em sua própria. O guarda vai te deixar. Agora eu te pedo de reconhecer. Certo. Desculpa a interrupção de novo. Mas enfim. Vamos tentar achar a mulher lá. Não sei se é... Esse é o galete? Eu não tinha percebido. O Nekiru olha ao redor com uma expressão desagradável. Ele levanta a mão cobrindo o nariz e a boca. Se você não tiver notado, até a brilhante Neketaka tem suas sombras. Os Matarus deveriam se cuidar desses lá embaixo. Isso não me lembra com a minha. Matarus. A casta mais alta da sociedade, constituindo primariamente guerreiro dos sacerdotes. Então ele, pelo jeito, é da casta mais alta. Por isso que o outro falou assim. Ah, me desculpa estar falando com você desse jeito. Vamos... Vamos continuar. Finja que você não viu nada. Tipo... Vamos indo. Casa da birra. Bora conversar com ela. Uma mulher esfrega uma fileira de túnicas e sarongas pendurada nas vigas. Os entes dela estão rangendo em frustração, os lábios rosnando. As roupas estão impecáveis, mas mesmo assim ela chacoalha uma vara de novo e de novo, gruindo com cada golpe. O Taro está morto. Morto. O que mais você quer? As crianças hesitam, olhando entre você e a mulher. Expire fundo e vamos conversar sobre isso, o que quer que seja, calmamente. Ela olha para você pela primeira vez. Uma fração da sua raiva desaparece. Ela lança um olhar afiado para ter que erro. Como você conhece o homem que foi baixado até a cidade antiga? Mas as crianças começam a dizer algo, mas Behold dispara um olhar afiado em sua direção. Ela se vira de volta para você, braços cruzados, agarrando a vara firmemente. O Taro já foi punido, eu digo. Qualquer ofensa que ele dê, não se coloque em nossos nexos. É... Eu sei que você está com medo, mas não estou aqui para lhe causar mal algum. Ela se vira para longe de você, fregando a sarongue cada vez com mais força. Eu recuo a cada golpe, fascinado mesmo quando se encolhe em desconforto. Os traidores dizem que eles traem riquezas em seus grandes navios. Estala e se parte com sua fúria, suor voando e espirrando na sarongue limpa. Mas o que chega na guleta? Só o crime e a doença, eu digo. Os Rauhataianos promessam maravilhosos. Fortes paredes e plenitude para todos. Akira, ainda minha backa achou de construir o seu porto e ainda eu vivo aqui. E o Bataro disse que nós finalmente iríamos. Ela interrompe seus ombros pesando enquanto ela recupera o fôlego. Felizmente eu não sou sacerdote de ninguém, né? O que aconteceu? Feluz irá me ouvir ou ela sentirá o gosto da minha lâmina? Ela olha para você com o mesmo olhar crítico com o que eu olhava para suas roupas, retorcendo e puxando as varas. Ela olha ao redor, assimilando as roupas penduradas, as crianças aglomeradas e as paredes rachadas e deformadas acabando ao seu redor. Eu poderia procurar por o Bataro. As palavras vocês vêm, trabalhando com as varas entre as mãos, enquanto a esperança e o pavor batalham em seus olhos. É um lugar grande e perigoso, mas talvez ele se escutou. Talvez, por favor, ajudem-o se você puder. Ou me dêem notícias se você não puder. Ok. Quantos de vocês precisam ir até Hawatai? Nós somos seis, três filhos, dois bebês e eu. Uau! Ninguém mais da casta cuida deles? Akira. Foi assim na vila, onde a Bataro e a mim vinham. Mas aqui, nós somos todos estranhos. Ninguém olha para a doença ou cuida para os filhos. Conte-me mais sobre o Capitão Hawatai. Seduzo. É o Celuza? Achei que era a Celuza. Ela é a... Ela olha para baixo em direção à vara quebrada em suas mãos. Sempre o Bataro estava cuidando com as suas palavras, especialmente como um Rapparu. Mas um Rapparu em Nekataka dá ofensão apenas por respirar o ar dos seus bettores. Tá, então tem altos... Altas disputas... Disputas não, mas... É... Atritos por causa das castas dos... Dos Ruanas, né? Do nível da sociedade e tal. Interessante. Uau! Recuse pilha Neketakus estreitos. Casa caverna, casa senão, casa de tele. Para Neketak e colinha da senhalidade antiga. Ok, deixa eu ver uma coisa aqui. Todos a bordo. Vamos ver, né? Parece... Que essa aqui dá para a gente... Entrar lá. Tem algum tipo de... Taverna aqui? Vamos ver se eu consigo... Reorganizar a minha parte. Talvez eu até faça uma... Uma reorganização das habilidades. Vou deixar... Eu queria muito a Zori comigo... Por enquanto. Mas já que eu vou ter que escolher, vou deixar ela para trás. Como você ouviu isso? Sobre o boss. Ei, fria fresca. Precisa algo? O que você precisa? Você vai encontrar tudo. Tá. Vamos organizar aqui. Eu imagino. Beleza. Então vamos tirar você. Coloca você. Você é uma damage dealer. Você parece que é um cara de... De... É... Suporte. Você vai ficar aqui no lugar e tal. O Seraphine, por enquanto, vai ficar de fora. E eu queria reciclar você. Para pegar mais coisas de... De... Suporte. Tá. E aí... Vamos pegar... Você vai ser... Bom... Pegando um pouco da sua história. Que você é um cara da casta alta. Você... Sempre estudou e tudo mais. Acho que eu vou te dar bastante arcana. Ah, é sério que eu tenho que fazer de nível em nível? Que saco, hein? Ah... Arcana e... Est... Diplomacia. Religião também não é ruim, não. Vai religião. Assim... Na ideia dele, né? E aí bora pegar... Esse aqui que é a vigor da natureza. Ou... Marca da natureza... Não, esse aqui é para os inimigos. É, vai a vigor da natureza. Beleza. Daí próximo... É, tem que ir um por um, pelo jeito. Então vamos pegar mais... Mais arcana. E mais... Fora Diplomacia porque ele é um cara de alto nível. Efeitos rejuvenescedores. É o que eu quero. Ah, tem mais uma? Tá, novamente... Arcana, mais uma Diplomacia. Vamos pegar alguma coisa de ataque? Por que eu não posso pegar essa? Escoliabilidade nível 1. Sério, por que eu não posso pegar? Talvez porque eu já tenho algumas e aí eu tenho que tirar... Não sei. É o que eu melhorasse a velocidade dele. Então quando usando uma arma em cada mão, aí não, né? Tá, eu vou dar dano... De choque pra ele. Porque o metal já tem dano de corroção. Corroimento, sei lá. Pega isso. Qual é a outra coisa que você sabe usar? Bastão. Cajado. E... Bora dar uma pistola pra você. Ok. E aí... Arcana de novo. Mais Diplomacia. Esse bálsamo da natureza é bom. Isso aqui é muito legal. Beleza. É muito bom fazer essas resets de personagem. Porque aí você pode fazer uma coisa assim... Consistente com eles. Eu acho bem da hora. É... Mais religião. Ah, religião e... Alquimia. E aí mais uma habilidade. Defesa de fortitude. Defesa de reflexo. Concentração. É o que eu quero. Você vai fazer bastante magia. E só, né? Com meus olhos. Precisa algo? Peraí. Ah, isso aqui é outras pessoas conversando. Achei que era o meu. Achei que era o meu povo. E também eu vou fazer o metal. Precisa algo? O que você precisa? Você vai encontrar algo. Então, esse é um druida... E... É, o metal vai ser um druida de pancadaria da frente. Ok. Metal, eu vou te dar bastante mecânica e preço de digitação. E nesses aqui vai de blefe. E aí eu vou... É... Pegar bastante habilidade passiva por enquanto. Senão vai ser um druida... Que vai lançar magia. Pelo menos não por enquanto. Vai esse aqui ainda. E... É, nesse caso... Não vale a pena... Pegar mais nada aqui. Vamos pegar alguma magia. Dano corrosivo é bom. Só que isso aqui é pra todo mundo. Mas é bom você ter umas magias... De dano, né? Mais blefe. Mais mecânica. Novamente, não vale a pena pegar aqui agora. Então vamos pegar alguma coisa de dano. Pô, isso aqui é bacana, ó. Arma de combate corporal do lançador se torna um instrumento ideal para caça. Adicionando dano puro e contínuo a um ataque. Curando pontos de vida do lançador. Tem esse toque do apodrecer também. E... Você sabe mexer com massa. Com arcabuz. Que eu não recomendo mais, porque... Vai ser um cara de frente. Então vou te dar uma massa e escudos médios. Beleza. Mais prestigitação. Mais diplomacia. Percepção também é muito boa, né? Aí, finalmente... Bora pegar a fortitude. E... É flexo. E mais uma que eu vou pegar para esta editação. Mais blefe. E... Praga que se espalha parece interessante. Sucesso. Então o Metal Bear agora ele causa bem mais dano. E ele é um pouco mais de frente. Você é de... Você é de... De... Suporte. E eu tenho que ver que... Você tem que ser de dano, né? É exatamente o que você está pensando. Maya dobra os braços e estava ali com o teto da boca. Eu sinceramente duvido. Ela ria consigo mesmo, mas não é uma nota de resignação. Minhas superiores podem esperar que eu me reporte de tempo a tempo, mas... Não leia muito nisso. Você não é a única coisa que está acontecendo aqui. Eu estou nisso com muita informação, uma pequena diplomacia e bastante de prática de target. Labra a palma das mãos e encolhe os ombros. Frente quase me espiona. Na tradução, tem momentos que ela está bem ruimzinha. Estou procurando o Elthas. Não quero tomar nenhuma parte do drama das companhias de troca. Então eu espero ver o quanto tempo leva antes de encontrar você em um pocket de alguém. Ah, eu acho que você deveria encontrar o pão. Ela acende em direção ao pássaro de rapina colorido brincando ao redor de seus tornozinhos. Maya baixa no braço com dois dedos e estala a língua de novo. Eder levanta uma mão e balança o dedo do indicador. Ishiza não mostra sinais de reconhecimento em direção a Maya ou Eder. Ishiza simplesmente crava as garras no chão e investiga alguns insetos que saltaram para longe. Falar a língua igual a Maya. Inclina a cabeça e Ishiza se vira para você com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Maya sorri e cruza os braços. Gostei da voz dela. Eder acende para Ishiza que balança a cabeça em resposta. Eder acende duas vezes e o pássaro largo responde balançando a cabeça duas vezes. Eder começa a balançar a cabeça para cima e para baixo e Ishiza segue vigoroso balançando o corpo todo. Encorajado, Eder começa a balançar o próprio corpo para cima e para baixo. Ao ponto em que Ishiza para de balançar e observa Eder com uma curiosidade estrábica. Tá bom, eu tenho no avião um título, você tá comentando alguma coisa. Mas ainda ganha o chapéu grande, certo? Bem, naturalmente, isso é o seu direito. Uma equipe pode ser como uma família. Eles também podem ser como uma espécie de squalhante infantes. Digamos que seu galley cook estava arrumando para organizar o resto da equipe em uma mutação. Como você vai lidar com isso? Se ela estivesse organizando o resto da equipe em uma mutação para formar o motim. Se ela tivesse um fôlego melhor da moral. Eu cederia o camando até que atracássemos. Cara, não dá para saber o que eu estou respondendo aqui. Eu deixaria acontecer, ver o que iria desenrolar. Claro, sempre tem uma chance de falhar. Claro, a única resposta certa é a que funciona em um momento e lugar. Eu só queria ouvir o seu. Muitas medidas pré-emptivas. Nós tentamos tirar as árvores antes de chegar ao jardim. Mas enough sobre mim. Feliz de estar aqui, capitão. Eu tenho algumas perguntas. Eu tenho algumas respostas. Como você e Ishiza se conheceram? Eu ganhei uma competição no estado de Ranganui. Isso foi alguns anos antes de enlistar com a União. Como recompensa, ele me deu a liberdade da área do Rural e disse que eu poderia pegar a minha escolha de as árvores. As feiras aqui me deram um rosto bem bonito do meu armário para que ele pudesse me levar todo por si mesmo. Eu já estou inseparável desde o tempo. Interessante. Sua família. Bem, meus pais vêm do fogo morto. Eu estou me ouvindo de minhas raças. Mas exala e olha para longe. Ela também é uma Mawa, né? Tipo, tem muita Mawa nesse... Nesse dois. Mawa-tai, their talents caught the Ranganui's eye. He saw them as this spectacle, this achievement of the old country, I guess. So, they were honored guests. Not many Juana rose to distinction in Takoa. We were also curiosities. Even as we broke the same bread and tossed back the same wine, the Ranganui's friends always checked under the table to see if I had a tale. Kana thought it was hilarious. As malas de ilha não são tão diferentes da mala da costa. Você está dizendo para mim. A crescer na Ranganui's shadow não foi tudo ruim. Tivemos tutores e advogados à disposição e... Muitos de pessoas de partes estranhas que essas. Eu passei meus dias aprendendo a chutar, enquanto meus irmãos acadêmicos aprendem a expressar themselves. Eu deixo você para julgar quem passeu seu tempo melhor. Beleza. Interessante. Gostei dela. Ela tem então a X aqui, que dá para atacar aparentemente. Legal. Lesionante. Você usa uma arma. Tá, então. A ideia é... Na verdade, o Tequerra pode ficar aqui, eu acho. O Tequerra vai ser o suporte, dois de frente, dois de dano. Certo? Beleza, galera. Vou encerrar por aqui esse episódio. Nosso próximo episódio eu provavelmente vou descer lá na... Na cidade velha, né? Aqui da garganta. E vamos ver o que tem lá, se a gente consegue achar o cara, se ele está vivo. E quais os horrores que nos aguardam. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Opa, não, 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 não. Pera aí. Homem anda até você com um sorriso com dentes à mostra. Ele possui uma cicatriz longa e tortuosa no antebraço. E ele enrolou as mangas para cima para se gabar dela. Você deve ser novo. Ficou para você, nós temos uma taxa especial para os novos. Uma baga de copos em exchange para a sua vida. Ele brande uma faca. Um dos seus companheiros sorria amplamente para mostrar todos os seus dentes faltando. Pela maneira com que estão todos reunidos ao seu redor, deixando suas costas expostas, e diz que eles também não estão aqui há muito tempo. Você é mais novo que eu. O que significa que você está caçando ilegalmente no território de alguém. Eu te disse, um dos outros, só com o homem do líder. Os bandidos se olham e trocam alguns sussurros alarmados. Eles apressadamente desaparecem no meio da multidão. Hum. Hum. Para cima de mim não, meus amigos. Bom, agora sim. Ah, que legal. O pássaro fica na... Na formação também. Que legal. Bom, galera. Mas é isso aí. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau. 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 Tchau.